Vou me maquiar aqui junto com vocês, uma maquiagem madrinha para o dia E não é um dia normal, é um dia de verão, um dia bem quente Gente, tá muito calor, com o cabelo escovado, preso aqui no grampo Comentei lá nos stories se vocês queriam acompanhar o maquice comigo E muitas de vocês concordaram E no meu caso, se eu não fosse madrinha, só convidada Eu optaria por uma maquiagem obviamente muito leve, mais discreta Mas sendo madrinha sempre exige um pouquinho a mais Comecei a pesquisar algumas inspirações, peguei da Camila Coelho Que foi a que eu mais gostei Com toque de brilho, preparação de pele focada mais nessa questão de durabilidade Principalmente porque tá muito quente Não posso me atrasar, então não vou conversar muito E vocês vão conferir aqui a preparação, porque tá uma correria danada Bora lá! E bora começar essa preparação Primeiro produto como de costume, hidratante facial Vou aplicar o Hidro Boost da Neutrodina Versãozinha em gel mais leve pra esse calor, uma ótima opção E gente, parece estar tranquila, plena Mas vocês não sabem o amoroso que tá aqui em casa Minha sobrinha correndo pra lá e pra cá, a bolinha é uma doideira Mas a gente finge tranquilidade pra gravar o vídeo Então se vocês virem o amoroso aí, não esquenta não Portante aplicado, venho com corretivo amarelo antes da base Do corretivo Tô na Minha Pele Essa versão aqui da Ruby Rose E eu optei por um corretivo amarelo antes Pra neutralizar ainda mais as minhas olheiras que estão gritantes Uma mini esponjinha pra facilitar nessas áreas menores E agora sim, vou aplicar a base Hoje escolhi a Matte Effect da Make B Essa base aqui tem várias promessas com relação à resistência à água só E o dia tava super quente Então foi a melhor opção que eu vi pro momento Aí espalhei com a esponjinha da Mariana Saad Já úmida pra dar mais leveza Não carregar tanto na pele E agora sim um corretivo no tom da minha pele O Age Reminds da Maybelline E aí que eu apliquei dessa forma aqui Pra concentrar mais corretivo Falei novamente com a mini esponja Em seguida finalizei com a esponja maior Da Mariana Saad pra uniformizar tudo por igual Agora vou pros olhos, diferente do que eu costumo fazer Eu sempre finalizo a pele E a paletinha que a gente vai começar é a Nude Ice Vou pegar o Prime pra olhos dessa paletinha Concentrar em toda a pálpebra móvel Em seguida peguei um tomzinho de marrom Meio caputino, um marrom bem frio Pra poder marcar o côncavo e já dar uma suavizada Peguei um pincelzinho de esfumar Mediano, nem muito grosso, nem muito fino E a gente vai marcar Vocês tão vendo aqui que eu tô meio baratinada, né? Ela não tá lá atrás falando comigo O cabelo tá vindo pra frente do meu rosto Mas enfim, a gente segue Então depositei, fui esfumando Concentrei um pouquinho até a metade da pálpebra móvel E marcando bastante o côncavo Peguei a mesma sombra com o pincelzinho pontudinho E marquei a gente raiz do cílios inferiores Agora vou pegar um tom de marrom mais escuro Dessa mesma paleta ali Um marrom com fundo meio vinho Com outro pincelzinho de esfumar Vou marcando o côncavo Depositando em cima da sombra anterior Esfumando bem Trazendo até a metade da pálpebra móvel Lembrando que eu só estou me inspirando Na maquiagem da Camila Coelho Não será exatamente igual Até porque, gente, né? Se compara as técnicas aqui Ela sabe muito mais E os produtos eu estou substituindo Com o que eu tenho em casa Nenhum dos produtos aqui São iguais ao que ela mostrou Então só pra mostrar Que dá pra gente fazer cinco Que a gente tem em casa Mesma sombra Só que agora com o pincelzinho de topo O resto do cerrado é sintética Vou marcando rente e raiz Dos cílios inferiores Pra dar uma dramatizada a mais Agora um pincelzinho de esfumar limpinho Pra gente tirar a marcação Da onde a gente aplicou essas sombras Esfumando bem Em seguida Lápis bege da Contém 1g Na linha d'água Pra dar uma abertura Uma destacada Mais um olhar E daí Que bem de leve Pra não machucar também Peguei uma esponjinha Pra não marcar Onde já tinha aplicado base E agora eu vou pegar O iluminador da Boca Rosa Beauty Num tom champanhe E depositar Esfumando Abaixo da sobrancelha Pra dar uma iluminada Pra dar aquela Iluminada no olhar Vou utilizar o mesmo iluminador Até a metade Da pálpebra móvel No cantinho interno Do olho No cantinho da lágrima Pra dar Aquele ponto de luz Agora eu vou depositar Um pouquinho Em cima desse iluminador A sombra Em pó com glitter Da Contém 1g Na cor Amor Cintilante E casou muito bem Com a opção Que a Camila Coelho deu Deixou bem iluminado Deu um destaque lindo Gente, fiquei apaixonada Fazia muito tempo Que eu não usava Essa sombra em pó Depois a gente vai Voltar com o pincel Desfumar Pra tirar a marcação Nos cílios Apliquei a Trópico Verde Da Ruby Rose Claro Várias camadas E depois Cílios Postiços Da Kiss New York Infelizmente gente Esqueci de filmar A aplicação Mas eu vou deixar Aqui na descrição Pra você Cliquei mais um pouquinho De corretivo Pra tirar os brilhos Que acabou caindo A sombra em pó O Alô me chamou E pá Aquela coisa Amoroso Pá Na hora de gravar Enfim Agora vamos finalizar Essa pele Desfumei um pouquinho Do pó translúcido Da Playboy Por todo o rosto Pra tirar o brilho Se ficar mais mate Porque o dia Tava muito quente E pedia E lápis Deliminador Da Ruby Rose Retiragem dos cílios Superiores Só pra tirar a aparência Da cola Que insiste em aparecer Agora eu vou colocar Em prática Uma dica Que a Camila Coelho Deu com o iluminador Marmorizado da Natura De aplicar antes Do contorno E do blush Segundo ela Deixa o iluminador Por mais tempo No meu rosto E dar uma suavizada Dar um glow Mais bonito E eu fiz dessa forma Pro contorno Optei por um pozinho Mais frio E espalhei por todas As áreas que eu costumo Contornar Bochecha Queixo Testa Esfumando bastante E até por cima Quer dizer Do iluminador Que a gente aplicou Antes E eu já sinto um glow Já dá um iluminado Suave Junto com esse opaco Do pozinho Tá bem minha sobrinha E agora Vou aplicar o iluminador Highlight palette Da Ruby Rose Dando leve batidinhas Antes do iluminador Que eu vou aplicar Já já Seguindo exatamente A técnica Que a Camila Coelho Ensinou Então dessa forma Parece que vai durar Por mais tempo A maquiagem Vai firmar Por mais tempo Voltei com o iluminador Marmorizado Da Natura E espalhei Por cima do iluminador Cremoso Adorei o resultado Porque de fato Ficou com uma maquiagem Bem iluminada Sem pesar E ótimo pro dia Pra finalizar Um blushzinho Mais coral Da palitinha Peach Tick Da Ruby Rose Esfumei bastante Ele ficou bem intenso Eu adoro blush Pra finalizar Nos lábios Eu apliquei O lápis contorno labial Da Candice Berenice Na cor Nudetice E batom Embala Matte Da Ruby Rose Na cor 204 Boca nude Marronzado Lindo Na minha opinião Assim Eu achei Eu sou suspeita Eu adoro nude Mas Eu gostei Desse tom nos lábios Eu achei que conversou bem Com a parte dos olhos E tá finalizada a maquiagem Tirei o aumento Do Dona Florinda Tirei o de grampos Depois eu passei A escova no cabelo Gente Acabou esticando Desmanchando Esses cachos Mas enfim Contem aqui O que vocês acharam Da make Eu particularmente gostei Até porque Combinou super bem Com a cor do vestido Das madrinhas Que foi um tom de marsala Então a maquiagem Meio que ficou coringa Ela combinaria Com qualquer tom de vestido Mas deixa aqui Nos comentários Seu opinião Seu like Se você gostou Obrigada pelo carinho Grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau